O ensino público no Brasil, apesar dos avanços, ainda sofre com muitas carências. Apesar disso, em meio às dificuldades, algumas instituições e seus alunos conseguem se destacar pelo empenho extra nos estudos e por conquistar resultados muito especiais. É o caso de 15 estudantes da Escola Estadual Tenente Mário Lima, em Maracanau, que se classificaram pela quarta vez consecutiva para a fase final da 6ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. Há quatro anos participando da competição, este é o ano com o maior número de equipes classificadas pela escola. Para você ter uma ideia, somente sete equipes do Estado do Ceará se classificaram para a final. E dessas sete, cinco são só aqui do Mário Lima. Então, isso é uma grande vitória de todo um projeto que está sendo cada vez mais construído e fortalecido dentro da escola. A gente teve a orientação do nosso professor, Hidson, e da nossa professora, Lucie. Então, das Olimpíadas passadas, o que a gente pesquisava na internet, o que a gente pesquisava em livros, foram esses conteúdos que a gente usou. Então, na primeira fase, você já fica, ai meu Deus, isso, a gente vai ter que fazer, a gente tem que passar, a gente tem que fazer tudo, tem que fazer tudo, correr atrás. Aí teve essa preparação, a primeira fase já foi um pouco fácil, a segunda, ela já foi ficando um pouco mais difícil. Mas todo mundo com o mesmo pique, correndo atrás de tudo, estudando ao máximo. A terceira fase, ela aumentou o número de questões, as tarefas da fase, ficando mais difícil. Ou seja, a gente teve que ir sair correndo atrás de mais conteúdo, mais coisas, mais ajuda dos professores, de tudo. Até dos nossos colegas mesmo, porque todos faziam, todos se ajudavam entre salas. O evento será realizado em 16 de agosto, em São Paulo. No entanto, os estudantes têm encontrado dificuldades para financiar a viagem. Apesar do apoio do governo estadual e da Prefeitura Municipal, os grupos ainda precisam de uma quantia extra para que todos os classificados possam participar. A Prefeitura Municipal de Maracanã doou nove passagens para os alunos irem para Campinas. O governo do Estado do Ceará, através da SEDUC, financiará dois alunos e um professor. E também temos aí ainda a PEOC, que está acenando com ajuda. A Via Meto também está acenando com ajuda. Também a Organização Farias Brito também veio até aqui ontem conversar com os alunos e também acenou com ajuda e com uma parceria com a escola. Então o que nós temos é isso aí. E o que falta para a gente fechar e dar tudo certo, estamos aí tentando um valor em torno de cinco mil reais. Para atingir essa meta, os alunos realizarão um evento no dia 9 de agosto, às 18 horas, num espaço localizado na Avenida Capitão Valdemar de Lima, no centro de Maracanã. O acesso ao espaço será através da aquisição de uma cartela no valor de cinco reais, que dará direito a concorrer ao bingo de um fogão quatro bocas. O prêmio foi uma doação do Sindicato dos Servidores Públicos de Maracanã. Então a gente tem um imenso prazer, o Sindicato tem um imenso prazer em ajudar, em participar e estar nessa luta. Está vendendo cartela, doou o fogão, mas está vendendo cartela, está organizando o evento. Aproveitar para agradecer a Vera, a Lúcia e ao Ari, que são as pessoas donas do buffet, que vai acontecer o evento. A Vera é uma professora aposentada. No momento que nós conversamos com ela, ela se dispôs imediatamente a ceder o espaço no dia de sábado. Enfim, eu acho que esses meninos merecem. Trabalho muito. A escola do Tenente Marilu Lima, para todos nós que somos de Maracanã, é a escola do nosso coração. E a gente vai continuar ajudando. A expectativa dos alunos é que a realização deste bingo complemente a verba necessária. E para dar a sua contribuição comprando a cartela, entre em contato pelo telefone 8733-8996. O Enfim? O Enfim? O Enfim? Então, vamos. O Enfim? Enfim? Obrigado.